Estou iniciando um colar que eu vou fazer na pedra preta, eu tô utilizando uma dessa e três dessa pequenininha. A cada uma dessa, a cada uma dessa, eu utilizo três dessa, ó. Gosto de marcar com isso aqui, ó. Eu compro esse grampinho, aonde eu compro as coisas de eu fazer unha em gel. Isso aqui é de fazer a curvatura da unha em gel. Eu gosto de colocar aqui, que daí eu não preciso estar fazendo nó, e eu acho mais prático e mais rápido. Eu coloco aqui e vou preenchendo. Chegando à metade, aqui, ó, eu tenho a outra metade, né? Então, como aqui no meio eu quero mudar, eu vou colocar outros tipos de pedrinha, eu gosto de medir o meio certinho, aqui, ó. Ó. Tá certinho aqui, ó, tá vendo? Ó. Tá mais ou menos aqui, ó, certinho, tá vendo? Aqui, ó. Aí, ó, tá mais ou menos metade com a pedrinha, outra metade sem. Então, agora eu vou colocar outro tipo de pedrinha no meio, e depois eu vou continuar fazendo o mesmo que eu fiz desse lado. Eu gosto de medir quando eu vou colocar outras pedrinhas de cores diferentes. Pra não ficar, tipo, pra depois aqui amarrar, se eu for colocar fechinho ou não, não sei. E, ou se eu vou só amarrar, não sei, mas pra ficar certinho, né, gente? Não ficar, tipo, o amarrado aqui, pro amarrado ficar atrás do pescoço e não aparecer. E é isso. Coloquei uma bolinha maior, como vocês estão vendo aqui, ó. E vou colocar esse emojizinho. Vai ficar bem fofo. Enfim, terminei. Aqui, gente, eu coloquei... É, eu fiz o nozinho nessa argolinha aqui, ó. Aí, eu coloquei... Aí, eu coloquei esse negócio aqui, ó. Aí, eu amasso, né, pra ele aguentar bem o nozinho. Eu coloquei mais uma. E desse lado, também fiz a mesma coisa. Coloquei o nó nessa argolinha. O nó tá aqui no meio. Aí, coloquei esse negócio. Apertei, ó. Pra ele ficar bem certinho. Abrei a argolinha aqui. Coloquei esse fechinho. Fechei a argolinha. E ficou assim. Ó, e ficou assim, ó. E eu aguento o fechinho aqui. E com esse aqui, eu abro a argolinha e aperto pra fechar novamente. Então, é esse aqui que eu usei, ó. Usei... Nesse pijentinho aqui. Usei esse fechinho. E usei esse. Aí, como eu falei pra vocês, ele abre aqui, ó. Eu abro com alicate. Coloco ali. E esse daqui é onde eu aperto. Ó. É esse que eu aperto. O nozinho tá aqui dentro. O nozinho que eu amarrei aqui nessa argolinha. Daí, eu coloco ele, aperto. Pra não escapar. Coloco duas argolas. Um fechinho. E aqui eu coloco só uma argola. E é isso, gente, ó. Ficou assim. A pulseira, eu só fiz o nozinho mesmo aqui, ó. Dá pra ver? O elástico que eu usei foi preto. Ó. Às vezes, eu também faço o colar... É, de amarrar também, gente. Eu quis fazer assim. Mas, às vezes, eu faço só nozinho e deu. Também dá. Porque esse elástico aqui, ó. Estica muito, ó. Tanto esse quanto o da pulseira, ó. Ó, ele estica muito, ó. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe muito like. Se inscreve no canal. Pra acompanhar todos os vídeos que eu trazer aqui pra vocês. Com os trabalhinhos que eu fazer. Com esses acessórios de miçanga, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!